Foram as imagens mais lindas Que um par de olhos já viu Duas poças de ternura Se transformando em rio Em cada gota caída Brotavam pétalas de flor Perfumando o lençol da grama Com o cheiro doce do amor Fiz um poncho Pra teus olhos com cetim E algodão Pra te abrigar Dos temporais Que transbordam Do coração Fiz um poncho Pra teus olhos com cetim E algodão Pra te abrigar Dos temporais Que transbordam Do coração Com o céu espelho negrume Na meiguice E algodão E algodão Fiz um poncho Fiz um poncho Do soluço Se fez cantigas Com acordes de lamentos E algodão Parindo sonhos Parindo sonhos Parindo sonhos antigos De um mundo feito Pra nós Um grito Rasga o silêncio Na maciez De tua voz E algodão Fiz um poncho Fiz um poncho Pra teus olhos Com cetim E algodão Pra te abrigar Dos temporais Que transbordam Do coração Fiz um poncho Pra teus olhos Com cetim E algodão Pra te abrigar Pra te abrigar Dos temporais Que transbordam Do coração 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 Do coração